São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Salve Maria! E nós chegamos no 43º dia da nossa quaresma de São Miguel e sétimo dia da nossa novena a São Miguel Arcanjo. Por isso, convido você a iniciar comigo hoje a oração nesta terça-feira, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que no início desta nossa oração, em um breve momento de silêncio você possa apresentar a Deus por intercessão de São Miguel Arcanjo a intenção pela qual você faz esta quaresma e a graça que você deseja alcançar. Convido você agora a rezar junto comigo a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Oração do Sacerdote Gloriosíssimo São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardião das almas Vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus Nosso admirável protetor Vós cuja excelência e virtudes são iminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém E no Evangelho de hoje, Jesus assim nos ensina Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Obrigado, Senhor, pela vossa palavra Que nos ensina sobre a família de fé O cristão é aquele que passa a fazer parte da família de Jesus Ouvindo a palavra de Deus E colocando em prática Os cristãos vão estreitando laços De convivência e de união fraterna Unidos pelo vínculo da fé Dá-nos, Senhor, a graça de crescermos cada vez mais Na escuta da vossa palavra E que possamos não só escutá-la Mas colocá-la em prática Assim seja Amém Oração de consagração Façamos juntos esta oração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte do número de vossos devotos e servos A vós hoje Me consagro E ponho-me A mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo de vossa proteção E deveis assistir-me em toda a minha vida E interceder o perdão de meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém E o propósito do dia que eu deixo para você Como sugestão nesta terça-feira Meditar o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas Meditar o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas Chegando ao final da nossa oração Eu invoco sobre você a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão de São Miguel Arcanjo Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós e defendei-nos no combate Fique no colo da mãe Amanhã nos encontramos para o 44º dia da nossa quaresma E oitavo dia da novena de São Miguel Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo